A gente faz o que pode. Oi, paizinho. Vou pegar as minhas irmãs, tá legal? Ouviram isso? Vamos precisar de um estilingue maior. Red, descobrimos uma terceira ilha. Temos que botar nossas diferenças de lado e trabalhar juntos. Para salvar o nosso mundo da destruição, o que precisamos de verdade é de um herói. Na verdade, esse cargo já tem dono. Toma! Tá me zoando? Temos que montar uma equipe. Vamos tirar você daqui. Volta, você ainda tá de castigo? Eu sou adulto, mãe! Gente, essa é minha irmã Silver. Ela é um gênio. O que é isso? E por que ela recebeu tantos prêmios também? Eu não sei se isso vai dar certo. Tá, nervosinho demais. Fala sozinha. Problema de autoestima. É canhota, deve ser bruxa. Dibirta-se na sua solidão. Gostei do real. Também vamos precisar de alguém forte. Um baita cobrão. Pronto, resolvido. Beleza, galera. Etapa 1, chegar na ilha sem sermos detectados. Todo esse equipamento está sendo projetado especificamente para a missão de vocês. Agora conheçam o Invisi Spray. E quanto tempo dura a invisibilidade? Pra sempre. O quê? Tina, a gente não vai poder mais se ver, tá bem? Tá, e qual é o plano? Vai por mim. Eu sei o que eu tô fazendo. A gente faz o que pode. Não, não, não. Vamos precisar de um disfarce. Que a santa porquinha. Eu quero... Não, não, não. Espera. O que está acontecendo, gente? Ai, não. Ele está desafiando a gente por uma batalha de dança? Caprichou. Ai. Não toca no tubo de lava. Não sei se eu vou conseguir. Encolhe o bumbum. Aham. Alguém aí trouxe bacon? Não, não. A gente vai me ajudar. Obrigado.